Olá, então eu vou assistir um vídeo para o Maximiliano, como prevê. É somente ela que me satisfaz, é somente ela que me satisfaz. Você se ocorreu e você plantou, por isso que eles falam que eu sou sonhador, e dizem que ela significa para mim. Sei lá e morando aqui no Nordeste, sabes que não existe, só pagando a pé. Apesar de colher as patatas da terra, com essa mulher eu vou até grava-guerra. Ai, amor. 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 Estava tão distante quando ela apareceu, olhos que fascinam logo estremeceram. Os meus amigos falam que eu sou demais, mas é somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz, é somente ela que me satisfaz. Você se ocorreu e você plantou, por isso que eles falam que eu sou sonhador, e dizem que ela significa para mim. Diz o que ela significa para mim. O que ela significa para mim. O que ela significa para mim. Olha. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, Amor.